Você sabe por que os homens geralmente querem acelerar o processo de beijar, de ficar e de agarrar? Porque os homens têm mais medo de mostrar os defeitos do que as mulheres. E eles querem logo usufruir por medo. Quando a pessoa tem uma autoestima baixa, a pessoa não acredita que a outra pessoa vai amar ela ou ele pelo que ele realmente é. Por isso a pessoa tenta começar o relacionamento o mais rápido possível pelo corpo para tentar seduzir, conquistar pelo prazer. A história é a seguinte, toda pessoa que não aceita ficar com você um tempo, te conhecendo, sem contato físico, começar um namoro pela amizade, desconfie. Porque ou essa pessoa não quer nada sério, ou essa pessoa tem uma autoestima de lixo. E por isso essa pessoa tem medo que você descubra essa verdade por trás da máscara. Cuidado. Para encerrar esse assunto é o seguinte, trabalhe bem sua autoestima, porque autoestima é básico. Boa autoestima é básico para você se relacionar. Se você não tem uma boa autoestima, você não vai conseguir amar o outro, porque você não ama nem a você.